Muito bem, eu sou o Falca Aysen! Show no Dia dos Pais? Lucas faz mais um show e dessa vez foi em Natal! A pergunta é, quando está sendo o Dia dos Pais do Aventureiro Azul, hein, pequenos aventureiros? Dá like e se inscreve aí! O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Vai ser a tua mãe, vai levar! Demais! Estar em harmonia, quero viver! De tempo em você, para a sua universidade! É tão bom, uma vez que você tem, A gente é grande, as alegrias de viver! Ei, como eu sou pesado? O que é que eu quero? O que é que eu quero? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL